Vamos dar a hora certa aqui para quem está chegando agora aqui no Notícia da Manhã. São seis horas e quatro minutos. Obrigada pela sua companhia. A gente começa falando sobre um caso que aconteceu na Zona Sul de Terezina. Um mecânico de 58 anos que morreu na tarde de ontem ao ser atingido por uma bala perdida durante uma troca de tiros no bairro Monte Castelo. Na rua onde ocorreu o crime, uma comoção pela morte de um inocente. Edvardino Lima de Araújo, de 58 anos, era mecânico e estava na porta da oficina quando foi vítima de bala perdida durante troca de tiros entre criminosos. Uns quatro dentro do carro, um Goiás branco. Ele estava olhando uma moto lá do outro lado. Aí veio de lá para cá e falou com um rapazinho que tinha pegado um tiro e caiu aí. O crime ocorreu na rua Área Leão, no bairro Monte Castelo, Zona Sul de Terezina. Câmeras de segurança flagraram a movimentação de veículos durante o tiroteio. A vítima estava na calçada com uma outra pessoa. De repente, os dois se abaixam e o mecânico atravessa a rua com a mão na região do abdômen. Segundo os comentários, eles vinham na captura de outros dois que vinham no carro. E atirando de lá para cá, essa bala foi perdida e atingiu ele. A vítima foi socorrida com vida pelos próprios vizinhos, mas morreu no Hospital de Urgência de Terezina. As imagens vão auxiliar na identificação dos suspeitos, que serão investigados pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. O tiro pegou no peito e transfixou aqui nas costas. Nós estamos em uma situação que ninguém está seguro para nada, sabe? Ele está trabalhando aqui na oficina, o cara trabalhando, acontece o fato desse aí. Você imagina como é que não é dos outros lugares.